Bom dia, meus queridos! Bom dia, purizada! Bom dia, rapaziada! Quase Deus pra com todos os irmãos em Cristo Jesus! O sal tá raiando já, ó! O sal deve estar de frente comigo aí, vou pegar de frente, hein! Não é gostoso, eu gosto de acordar cedo assim, esses horários. São já seis e meia, mas acordei seis horas, já fiz meu banheiro, já fiz minha higiene pessoal. Só vou tomar um café ali porque tá fechado, tomar um cafezinho e acelerar. Pessoal, eu falei aí, questão de quilometragem, falta menos, tá? Tá um pouquinho frio. Falta cerca de 60 quilômetros, cerca de uma hora. Moro em 15, mais ou menos, porque a estrada aqui é simples, tem alguns caroços na estrada. E é um trecho que eu não conheço, né? Na verdade, eu nunca vim aqui, nessa região de São João del Rey. Mas, precisamente, eu vou numa cidade chamada Santa Cruz, né? Santa Cruz de Minas. Acho que é isso, é. Próximo a Tiradentes. Aí nós vamos chegar lá na mineradora de cal, né? E a gente vamos fazer o carregamento pra São Paulo. Mas, nessa manhã, eu quero agradecer um parceiro aí do trecho, um parceiro camarada, que tem me ajudado muito, me dá sempre as dicas importantes, as ideias, os toques, onde parar, onde pernoitar, dicas de restaurante, um cara muito dez, que é o Márcio, onde o Márcio trabalha com a gente, aqui na empresa, um cara super dez, um cara sensacional, que tem me ajudado bastante, né? Tem dado o apoio dele. E, sem comentários, não desmerecemos os outros, né? Que tem os outros também que são próximos, que estão sempre com a gente, sempre... A gente sempre encontrando, né? Quero mandar deixar aqui também registrado. Um bom dia aí. Que Deus abençoe vocês, aonde vocês estiverem. Tenho o Vavá, tenho o Luciano, tenho o Roberto, tenho o Alberto, Tenho o Maçarico, né? A peri dele, Maçarico. Tenho o Jadaílson, tenho o Pedro, né? Então, assim, são os meninos de ouro aí que estão sempre comigo. Tenho o Luciano, também, que me apresentou aqui. Porém, ele fica na outra operação, mas é muito difícil a gente se ver. Assim como o Roberto, né? São os dois que é difícil eu ver. E tem os Demas também, né? Que a gente não se encontra muito. Tem o Dedé, né? Que trabalha com o Bitrem, né? Que faz o Nordeste. Ontem encontrei com ele. Ele fez o descarregamento lá. Ele foi descansar, né? Merecido, né? Ficou mais... Cerca, uns 15 dias fora de casa. É tiro longe, né? A viagem minha aqui vai durar três dias, né? Eu saí ontem. Hoje é o segundo dia da viagem. E é isso aí, galera. Vamos continuar essa viagem. E eu quero agradecer a você pela sua presença. Não esquece de deixar seu like. E vamos que vamos. Vamos mostrar um pouquinho dessa estrada aqui, desse trecho aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos ver se dá pra mostrar. Se não tem muita vibração, né? E vamos ver o que dá pra mostrar pra vocês. E vamos continuar essa viagem. Tá bom, galera? Vamos que vamos. Desabençoe. É isso aí, galera. Vamos... Pronto aqui pra acelerar. Pronto aqui. Vamos que vamos, né, galera. Vou mostrar pra vocês o centro do posto aqui. A rezinha aqui. Tem uma caminhada aqui na frente. Pronto. 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 O sol tá batendo bem de frente, cara. Vai ser um pouquinho ruim, né? Pronto. Tá proteção aqui, né? Mas... É isso aí. Ó, tem um vídeo que eu já vi de um pessoal. falando de carrancas, vou até virar aqui pra vocês dar uma olhadinha, carrancas, já vi essa placa, tenho vontade de conhecer esse lugar, vou aproximar aqui pra vocês verem, carrancas, apertem, 27 quilômetros, tenho vontade de conhecer esse lugar, os aventureiros, né, e que vai ver passar a noite, assim, né, falando isso, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Márcio, combinando rotas, combinando, né, combinando rotas, acho que é isso, meu vizinho lá, tem uma Kombi, me convidou pra mim ir num evento com ele em São Paulo, tudo correr bem, eu vou com ele, ai, ai, meu Deus, esqueci, eu esqueci o rafiador, mano, aí, só não dá, não dá bem, né, aquilo bloqueio, ó, o Camille Link, pronto, agora assim, agora dá pra terminar de chegar, vou acelerar, né, e isso aí, ó, tu e tinga, a placa aí, ó, 1 quilômetros, São João Delves, 68, e a 0,40, 126 quilômetros, bora lá, vamos junto, vem com nós. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passando aqui dentro da cidade de Tutinga, a BR passa dentro da cidade, mas assim, a cidade, praticamente, você não passa dentro da cidade, a cidade já ficou aqui pro lado, né, mostrando aqui um pouquinho pra vocês, a cidade de Tutinga, passagem de Tutinga, o trecho aqui, pelo jeito, não vai render muito a viagem, né, porque a passagem assim é complicado, né, tô na faixa contínua aqui, ó, eu não conheço, né, visivelmente, daria pra me passar, visivelmente, mas não dá, ia proibir, então, vamos manter a paz, né, né, não? E aí, galera, o tempo deu uma fechada aí, o sol saiu, né, Mas, as nuvens cumpriram o sol. Mas, gente, é bonito demais a região aqui, eu gosto muito de Minas, é uma região assim, muito montanhosa, né, muitas montanhas, sobre montanhas, é muito lindo. Pena que não dá pra registrar tudo, galera, Aqui também o celular tá, tá bem, um limite, né, Então, a gente vai gravando aí uns pouquinho aí, aí, gravando um pouquinho aqui, falta 20 quilômetros pra chegar na cidade e tirar dentes, O tempo fechou, mas assim, não vai chover não, é só nevoeiro, dá pra perceber, entendeu? Só nevoeiro, tá bem tranquilo. A viagem tá bem, graças a Deus, tô vindo tranquilo, na paz, né, Tem hora que não dá pra andar muito, né, pega às vezes um caminhão na frente, às vezes uma lentidão, Mas nesse momento aqui nós estamos fluindo bem, é isso aí, vamo que vamo, fica nóis. E aí, galera, chegando aqui na empresa, olha a estrada, galera, tem que passar bem devagarzinho, Tô com o caminhão saída, pra não arraiar o baú, né, rasgar o saída desse aqui e já viu, né. Assim, uma das coisas que eu gosto é estar no meio da natureza, né, eu amo, mas tá numa situação dessa, Já é diferente, né, galera, tô com um caminhão desse, passando a manhazinha aqui pra nos tragar, né, Não tem nenhuma lesão no baú, senão eu não chego, como é que eu chego em São Paulo, né, galera. Mas esse aqui é o meu destino final, Santa Cruz, acho que é Santa Cruz de Minas. Eu vi lá no portal, pena que não deu pra gravar pra vocês, meus queridos, porque eu tava aqui no GPS, né, Aí tava escrito lá, é cidade dos móveis rústicos, né, então aqui eu acredito que cidade é voltada pra essa parte. Nós chegamos, é, me deram pedido pra mim chegar de manhã, né, cerca de 8 horas, mas é 8h36, mas tá de boa, tranquilo. Nós vamos terminar de chegar aqui, galera, pra carregar o caminhão, eu não sei que hora que eu vou sair daqui, Mas pra deixar registrada a minha chegada aqui, praticamente é uma cidadezinha assim, ó, Rolado com São João Del Rey, eu entrei dentro da cidade, não deu pena que não deu pra mostrar pra vocês, né, Quem sabe eu mostro um pouquinho depois a minha saída, né, que é o mesmo caminho, deu pra mim pegar até uma noção. Quando a gente vem num lugar assim que a gente não conhece, é complicado, né, galera, muito difícil. Mas chegamos bem, graças a Deus, e é isso aí, galera, agora nós vamos se apresentar aqui, a portaria. Seu destino está à esquerda. Aí, ó, o GPS já falou aí, tá no GPS ligado. Então, vamos fazer a identificação aqui, se apresentar aqui, e bora carregar, né, galera, bora carregar. Aqui vamos. Vamos ver como é que vai, como é que é o esquema aqui. Se eu encostar aqui. Vendo correto aqui. Chegado no nosso treinador aqui já era. Bora lá!